No Chile, parte da arquibancada do Estádio Monumental desabou durante um treino aberto do Colo-Colo. Nós vamos ver as imagens aí do momento da queda. É um estádio muito conhecido aqui do torcedor brasileiro. Até agora, há relatos de pelo menos oito feridos. E o incidente teria acontecido depois que um grupo de torcedores escalou uma das estruturas do local. O treino aberto foi suspenso depois desse desabamento. Veja aí a reação da torcida no momento. Milhares de pessoas estavam no estádio e a torcida do Colo-Colo marcou o treino aberto ao público antes da partida contra a Universidade Católica, que acontece no próximo domingo.